Esse ano aqui foi um ano, mano, bizarramente incrível. Foi o ano que eu acho que foi a primeira vez na história da streaming, a gente conseguiu colocar uma stream brasileira no top 10. Foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar, tipo, ter 10 mil subs, foi a primeira vez que a gente conseguiu bater o recorde, né, mano? Quase 150 mil pessoas brasileiras ou amantes da língua ou que gostam de assistir aqui dentro da Latriboneira. A gente conseguiu bater todos os recordes, a gente conseguiu fazer tanta coisa nova, tanta coisa junta. E aí, mano, quando... acho que foi a mudança, né? É quando a gente mudou do antigo apartamento... Mas eu falo pra vocês que estão aqui comigo que eu acho que são as pessoas que estão aqui comigo. Amam e estão muito próximas e acompanhando tudo, velho. A gente conquistou o mundo, tá ligado, velho? A triboneira, a tribo... Isso foi um ano incrível, né, né? O Gal acelerando demais, né? Eu me lembro de conversando com ele e vendo, cara, mudança, comportamento das pessoas entrando no canal, assim. Isso foi um negócio assustador porque é muito recente. Eu lembro da gente fazendo a Arena dentro da CCSP em 2017. E, cara, ele comecinho de 2018, ele acelerando o canal e vê agora o tamanho que ficou. Nesse ano de 2019, eu acho que as coisas mais legais pra mim foi realmente agora estar convivendo direto com o Gaula. E um fato marcante foi que na Game XP desse ano, a gente precisou pedir pra ele parar de fazer uma transmissão do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six. E, cara, o Gaula foi lá, desligou o canal, tirou do dele e ainda convidou todo mundo pra ver a final no canal da UbiSort. Isso pra mim explica quem é o Gaulês. Simples assim. O mais gratificante é que foi um ano difícil, tá ligado, cara? É o que a nossa geração aprendeu. É assistir os nossos ídolos, correr na pista molhada, correr sem marcha, correr sem condição, sem as mesmas condições que tem lá fora. Eu acho que é esse o exemplo que a gente teve. Salve, Gal! O ano de 2019 foi maravilhoso, tanto pra você, pra toda a galera da tribo, quanto aqui pra gente da Gamers Club. A gente fez vários projetos juntos, teve Meijo no Alambrado, Gamers Club Masters, Encontro das Lendas com Tribostars. Várias coisas muito divertidas que a galera nem esperava, muito conteúdo diferente pra galera poder curtir. E, cara, esse ano foi um ano de muita superação e muitos resultados positivos pra você. Eu me lembro muito bem de dois momentos especificamente. O primeiro deles foi quando, durante a Blast, foi quando você subiu pra cantar o Rio Nacional com a galera. E aquilo, cara, me marcou e me emocionou muito de lembrar tudo que você já passou e tá conseguindo liderar e motivar uma galera pra cantar junto. Cara, isso foi muito marcante pra mim e imagino que pra você ainda mais. E um outro momento foi depois do Encontro das Lendas, do Tribostars. A gente tava sentado no bar e você compartilhando dos momentos de que, cara, há um tempo atrás, naquele futebol que a gente jogou com a galera do CS, algumas pessoas brincaram, tiraram um sarro com você, de algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento da sua vida. E você lembrou muito bem que você conseguiu dar a volta por cima, conseguiu melhorar ainda cada vez mais a vida de muitas pessoas que te assistem, que convivem com você, a sua própria vida. E eu fico muito feliz e orgulhoso de ter você como amigo. O ano de 2019 foi maravilhoso, foi muito bom. E o de 2020 vai ser melhor ainda. Forte abraço, meu amigo, conte com a gente, tamo junto. Valeu! Entre outras mil, o resto do Brasil, a pátria amada... Aê, Gal, caralho, mano! Salve, Gal. Michelão na área. E o Brecht, eu dei a ideia de gravar esse vídeo aqui, falando sobre esse ano que passou, quais foram os eventos e tudo, né? Teve a Brecht, que a tribuneira se tornou presencial, cobertura dos meios, o All Stars, Gal S.A. levantando título, as IC Master, os encontros... Mas eu acho que tem alguma coisa que vai muito além disso tudo. O que vai além disso tudo é a sua generosidade, como amigo, como profissional. Seu crescimento continua enorme, cada vez você conquista mais. E a beleza disso tudo é que quando você cresce, quando você conquista, você também traz várias outras pessoas junto com você. 2019 foi o melhor ano da minha vida. As coisas mudaram bastante. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que você tem uma grande parcela nesse... nesse crescimento meu também. Então, eu só desejo que você continue sendo essa pessoa generosa, que faz bem pra mim e pra milhares de outras pessoas. você torna a vida de muita gente muito melhor. E não é o suficiente. Você quer mais. E todos nós queremos mais. Que o ano que vem aí de 2020 seja iluminado, com mais ideias novas, com mais conquistas, e sempre crescendo mais um pouquinho. Estamos juntos, meu amigo. Inteligência não muvuca. E pra cima. Abraço do Tigrão. Fala Gal, fala Tribo. Feliz Natal pra você. Pra todos vocês aí. Um feliz ano novo. Tô aqui, né, pra... Primeiramente, agradecer por tudo. Por esse ano incrível que a gente teve junto. E te cumprimentar por todos os... Por tudo que você fez. Por esse ano maioral aí. O único brasileiro que tá top 10 na Twitch. O cara que, meu irmão, faz, velho, live o dia inteiro, todo dia. O cara que, velho, sempre teve aí pro nosso CSGO. Que sempre teve aí pra gente, da comunidade. Que faz uma diferença do caralho pra todos nós. Muito obrigado por tudo. E pra deixar aqui... Eu não tenho um momento só. Mas eu vou falar dois momentos que pra mim foram muito especiais esse ano. Dos inúmeros que tiveram. Mas pra lembrar, não tem como não lembrar daquela patifaria na Office com o Fênix, Michelão. E... Me esqueci quem tava com a gente no dia, mas que momento, que momento. Eu não imaginava que uma Office poderia ser tão legal. E também não tem como não lembrar da nossa... Na nossa regravação do Major de 2016, da Luminosity. Quando a gente fez... Deu aquele fake 2015, se eu não me lembro. Que a gente fez a transmissão como se estivesse em 2015. Então, pô, muito irado. Mais uma vez, tamo junto demais. Parabéns por todo o ano. E... Vamos juntos aí. Câmera do beijo. O quê? Diga câmera do beijo. Salve, boa tarde pra todos vocês. Boa noite. Já queria começar esse vídeo falando que corre o risco de cair algum quadro da parede enquanto eu estiver gravando. Porque a cada dia que passa, tá despencando um, mas não tem problema. Obrigada, amor, por ter colado eles na parede pra mim. Não é muito difícil, né? Falar o tanto de coisa que o Gal fez esse ano. Então, todas as coisas boas que aconteceram. Ele ajudou muitas pessoas. Muitas famílias. Muita gente que precisava de ajuda. Ele tava lá. Problemas, dificuldades que ele superou. Cara, esse ano foi... Eu tenho certeza que foi um ano muito incrível de aprendizado. E eu acho que o mais importante de tudo isso, que o Gal mostrou pra mim, pra toda a comunidade, pra muita gente. É que não é impossível. Você pode conseguir. Você pode alcançar suas metas. Seus objetivos. Você só não pode desistir. Foi... É um recado muito claro que ele passa, né? Quanto mais você ajuda as pessoas. Quanto mais você tem empatia pelo próximo. Cara, vai dar tudo certo pra você. E obrigado por ter me dado esse exemplo, né? Obrigado por também não ter feito eu desistir. Que as pessoas têm dificuldade. Todo mundo tem uma história, né? E eu, assim como outras pessoas também, a gente te tem como inspiração. E eu queria te agradecer por esse ano incrível. Por ter mudado a vida de muita gente. Por não ter me deixado dormir durante várias noites. Fazendo bloco, 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 bloco. Você e suas coisinhas, né? Fica bloco, bloco. A noite toda lá no bloco, bloco. E também quando nos majors, né? Nos jogos, você fica... Por favor, amor. Eu não aguento mais ouvir você com isso, tá? Mas eu te amo mesmo assim. E que seu 2020, mano, seja o dobro de tudo que você conquistou em 2019. Que você cresça e que você evolua e que você aprenda. Que você continue com o seu bloco, bloco, bloco. E tenha muito orgulho disso. Eu com certeza vou estar do seu lado. E toda a sua comunidade também. E é isso. Muito obrigada. Tamo junto. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Páscoa. É nóis. Me dá uma W aí. Me dá o Pelona que eu acabo com junto, vai. Ixi, Michel. Eu tropo aí pra ele aí, mano. Eu dropo, eu dropo. Eu tô com 9. Espera, vamos B comigo ali. Vamos taxar o cara da B ali. Só preciso dar em pé, velho. Acabou. Eu dou em pé. Vem a ver vocês lá. Tá, bem vindo quase aqui então, Net na B. Vou fazer umas bombas aqui, espera. Salve Gal, salve Tribbo. Gal, esse ano a gente fez muita coisa, né? Foram diversos projetos, diversos streams. E eu acho que a gente precisava da retrospectiva pra poder relembrar todos os experimentos legais que passaram nesse ano. Nesse ano que foi muito importante pra tribo e pra todos nós. A gente tá junto desde que isso aqui tudo começou. Desde que isso aqui tudo era mato. E ver o seu crescimento como pessoa e como streamer é uma parada que me deixa muito orgulhoso de ter participado. E me deixa muito feliz de poder ver que hoje você tá feliz. Uma parada que você curte, que você ama. E é isso. Bom, esse ano a gente fez All Stars, GameXP, Comic Con, Meio Não Nombrado. Fez os Meios também. Foram diversos projetos. E eu acho que a gente teve sucesso em todos eles. Apesar de a gente ter passado por poucas e boas pra poder chegar no resultado final. Acho que foram projetos muito legais. E teve um momento muito marcante pra mim. Foi no final do Encontro das Lendas. A gente tava finalizando a stream. Entrei lá no estúdio pra poder pegar algumas coisas. E aí você me agradeceu. E parabenizou todo o projeto. Foi uma parada que marcou muito. Porque o All Stars em específico foi um projeto onde a gente levou muito tempo pra poder chegar naquilo ali. A gente mudou do zero. E foram mil tretas pra poder chegar no resultado final. Mas eu fiquei muito feliz. E me emocionou bastante. De poder ver que você mesmo assim curtiu. Depois de tudo que a gente passou. Você curtiu. E foi uma parada que você gostou. E que confiou bastante. Então eu tinha uma responsabilidade por trás. E foi muito legal. Me marcou bastante. E até hoje eu nunca esqueço da ideia que a gente trocou lá. Essa é uma parada que eu vou levar pra sempre comigo. Bom, queria te agradecer por esse ano. Foi um ano pra mim incrível. Acho que o melhor ano da minha vida. E muito disso graças a você. E a tudo que você faz. Não só por mim. Mas por todo mundo da tribo. E milhares de pessoas. Acho que você merece todo o sucesso do mundo. Onde hoje você tá. Acredito que é o lugar que você merece. Claro, queremos mais. Merecemos mais. Mas estamos chegando lá. E acho que hoje ser a sétima maior stream do mundo. Já é um reconhecimento. Acho que você ainda merece mais. Sempre te falo isso. O topo é o lugar. Mas é um reconhecimento muito da hora. E é isso. Estamos juntos sempre. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse ano. Muito obrigado por mudar não só a minha vida. Mas a vida de milhares de pessoas. É isso. Estamos juntos. Salve Gal. Salve Tribu. Salve Tribu. Como é que vocês estão, mano? Gal. Mais um ano se passando aí. Muita coletividade na quebrada. Deve ter sido décimo, vigésimo a dizer isso. Mas, cara. Tem uma admiração muito grande pra você, velho. Mesmo depois de ter saído da Twitch. Mesmo depois de ter mudado de trampo. Vai muito além disso, tá ligado? Eu acho que uma coisa que o chat não vê. E eu vi bastante. É o carinho que você tem pela sua comunidade, tá ligado? Em vários momentos eu vi que você queria compartilhar. Tipo, mano. Eu quero viajar pra levar a tribo comigo pro Rio. Sei lá. Pra Europa. Nos Estados Unidos. E eu espero que em 2020 você consiga conquistar, velho. Todos os seus objetivos. Que você consiga, principalmente os três que você prometeu pra mim. Que você prometeu que ia conquistar três objetivos. Pra no final do ano que vem a gente fazer outro vídeo desse aqui. E eu poder falar pra galera o que que é. Ou então você pode falar aí também. Depende do que o chat quiser. Tá bom? Tamo junto, mano. Tenho uma admiração muito grande pra você. 20 anos da sua caminhada aí, mano. E nos últimos dois anos você mudando a história da Twitch no Brasil. Mudando o jeito que as pessoas fazem live, mano. E mudando. E calando a boca de muita gente. Que achou que o raio era passageiro. Que era uma parada que não ia durar. Tamo aí, né, velho. Trabalho fala mais alto. Te admiro, mano. Te amo, tá bom? Isso daqui é o poder de quando você foi humilhado, tá ligado? Esse é o poder de quando eu abri a live no começo de janeiro do ano passado. Pedindo ajuda pra comer. Pedindo ajuda pra pagar remédio. Pedindo ajuda pra pagar meu aluguel. Que por mais que não fosse muito. Era o meu aluguel. Do espacinho que a gente morava. E eu escutava falando assim. Porra, mano. Olha lá, velho. O gaulês passando vergonha. Olha o gaulês, velho. Se humilhando. Olha ele me indigando na internet, tá ligado? E eu falava pra vocês. Eu falava assim. Não liga. Não liga, velho. Acredita. Não liga. Porque hoje tá faltando. Mas um dia vai sobrar. E quando sobrar. Eu sei o que é você ter que se alimentar por 30 dias. Né, velho. Então. Vamos fazer, mano. Vamos pagar dois meses de alimentação dela. Vamos donatar dois mil reais pra ela. A comunidade de vocês, mano. É incrível, mano. Que o gaulês fez nesse jogo, mano. É difícil, velho. De acreditar, mano. Parabéns, cara. Você é sensacional, mano. Espero um dia ser que não você, mano. Muito obrigada mesmo, gaulês. Eu gostei. Valeu, gurizada. Valeu. Muito obrigado, gaul, mano. Você é foda, velho. Continua sendo esse tipo de pessoa que você é, velho. Te acompanho já há muito tempo. Cara, você é foda, velho. Você é inspiração pra muita gente, velho. Tamo junto. Triboneira e tu cheio. Tá pra pagar a conta de luz dele. Milão eu acho que paga o quê? Duas contas? Três contas? Nossa, irmão. Feliz Natal, viu? Obrigado, irmão. De verdade. Obrigado mesmo. Fiquei até agora sem. Imagina. As minhas preces de Natal foi atendida. Obrigado. Feliz Natal. Eu te dei do. Ó. Feliz Natal, viu? Uma boa ceia pra você, viu? Bom trabalho pra ajudar na ceia aí. Você e da sua família. Feliz Natal, viu? Eu desejo o mesmo pra você, família. Que Deus tem dor. Sempre dá. Você tem um coração. Obrigado, viu? Que você também, viu? Deus abençoe você cada vez. Nós todos. Amém. Deus vai abençoar você. Obrigado. Já abençoou. Feliz Natal, viu? Pra ajudar na ceia. Família. Que bom, hein? Obrigado, hein? Nada. Obrigado, viu? Boa ceia. Bom Natal. Pra ajudar aí no Natal. Boas festas. Pra ajudar aqui pra eles, pra vocês. Feliz Natal, viu? Quero que ajude vocês aí. Feliz Natal, viu? Tudo de bom pro senhor. Feliz Natal, viu? Pra você ir pra ele, tá? Feliz Natal. Ó, não precisa de troco não, tá? Obrigado, viu? Feliz Natal. Estão trampando? Ó, esse aqui é pra ajudar o Natal de vocês, tá? Oi, mãe. É. Feliz Natal, viu? Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Nossa, Deus, eu tô gostando muito a ver de vocês. Obrigado de vocês também. Vocês acham que isso daqui que eu tô fazendo eu faço sozinho? Isso daqui foram os senhores que proporcionaram. Não é eu. Isso aqui é de vocês. Aê, de Gabi! Bora aí, vamos! Bateu, Gabi. Mano, bateu, mano. A gente zerou a frente. Não tem mais meta. R Dallas, velho. Mandou 25 subs, velho. O Swag está dando 10 inscrições do Grupo 1 pra comunidade. Ótimo, mano. Pô, a gente conseguiu, velho. Eu nem acredito, velho. E num dia que eu nem tinha subs pra dar. E é vocês, mano. Não sou eu. A gente, mano, a triboneira. A triboneira que a gente criou. A coisa, a forma que a gente conseguiu. O lado humano. As coisas que a gente conseguiu trazer. Que a gente conseguiu fazer. Se tem alguém aqui, velho. É linha de frente. É uma tribo. Onde não tem o melhor. Não tem o pior. É todo mundo importante. Todo mundo que passou aqui. Nem que... Tá ligado? Nem que a pessoa entrou aqui pra julgar. Ou a pessoa entrou aqui pra torcer contra. Ou a pessoa entrou aqui. Mano, ela também fez parte. Mano, o cara da liga sumiu. Não sei pra onde ele foi. Pode estar a costa. Botou o voo o que, Juninho? Ah, não sei. Quem anda a PB2? Alguma coisa. Ainda tem um avio. A C4 lá, onde que tá. Peraí. Passa a palma, falou. Você matou o AW ou o Michel? Pode ter fundo costa. Posso. Eu abri, velho. Pode ser da areia. Pode ser da areia. Botou bem errado esse par. Mano, acho que o AW ainda tá aqui. Eu matou o AW. Eu matou. Eu matou. Eu matou um fama, velho. Gente, eu vou falar do Gaules aqui. Que isso, mano? O Gaules é um cara tão bonito, mano. Que isso? Eu tenho namorado, velho. Não, namorada, velho. Que isso, velho. Gaules, estou entrando em contato encarecidamente pedindo a sua ajuda para que o jogo que eu tanto amo não vá à falência. O jogo é Warface, bem conhecido, um jogo completo com classes, desafios cooperativos, modo ranqueada e o clássico PVP. O que estou pedindo com muito carinho é que consiga fazer alguma... Ah, vá... É uma cortinha. Vocês dois estão segurando uma corda, porque nesse exato momento eu vou fazer uma animação no paintbrush. Ah! Olha eu pulando corda. Caralho, pode! Corde, certo? Sim. Hã? Hã? Caralho! Hã? E aí, pulo corda bem ou não pulo? Estou ficando suado. Estou ficando suado? Vamos cortar. Levanta o braço direito. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Agora o esquerdo. Ti-ti-ti-ti-ti. Agora vamos escovar os dentes. Abre a boca. Gozei. Está vivo? Sim, sim, está vivo. E aí, o que é? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estão fazendo bem. Deus, Deus, Deus. Deus, Deus. Olha, olha. Agora eu estou de camiseta preta. Ninguém vai reparar. Que bala! Tchau, tchau. Os caras estão na frente, mas já tiveram na frente antes, não tiveram? A gente não chegou e arrebentou os caras, então, tem que continuar trabalhando, é isso. Aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, Simplo, novamente, velho. Olha lá, ó, pra quem não tinha visto o gank do Simplo, chegamos, velho, o gank do Simplo. Sejam bem-vindos aí quem veio do Simplo. Isso aqui é outro nível, irmão. Ei, aí se tu... O F atira, mano. Que porra é essa daí, mano? Ele desmaiou. E eu sei reanimar ele, velho. Sai de perto aí. Sai de perto aí. Sai de perto aí. 3, 2, 1, e... Tá pronto, tá bonzinho, velho. Ô, cheio de ódio, caralho, velho. Tá bom? Gostou? Tô bom, cheio de ódio, caralho, velho. Você chegou pra me salvar, velho? Ai, ai, você vai pegar fogo! Caralho, tô pegando fogo! Tô pegando fogo, bicho! Sai! Tô pegando fogo, bicho! Apaga, 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 apaga! Não, soca ele! Assopra! 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 Ai, caralho! Que porra é essa, mano? Sugerido com base do seu histórico de navegação? Que isso, mano? Que isso? Não, mano. Que isso? Sai do quarto, Gal! Não! É o segundo, Gal! Isso! Tchau! Tchau! Esse ano eu posso passar o Natal e o Ano Novo aonde eu quiser, tá ligado? Eu poderia chegar e falar assim, mano, aonde que eu quero passar o Natal e o Ano Novo? É só escolher, mano, não tem, pode ser o hotel que for, o país que for, a praia que for, a festa que for, tudo, mano, aonde que eu posso falar? E aí quando as pessoas falam assim, mano, mas vem pra cá ou vem pra lá ou faz isso aqui ou tal, eu falo, não, mano, eu já sei onde eu vou passar. Esse Natal e esse Ano Novo. Minha última, é minha última, que eu vou jogar um logo. Calma, deixa eu falar, por favor. Fala. Como streamer, eu me inspiro em você, mas como jogador me desculpa. Tá bom, tá bom. Valeu. Valeu, valeu. Dez, nove, oito, não vai assustar não. Vai sim. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, dois. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Senhoras e senhores! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Que bom que eu não desistira, não desista, não desista do seu sonho, não desista brasileiro. Essa é a nossa gana, você quer ver? Então segura, segura, porque essa é a nossa explora, essa é a nossa gana, a gente não está de brincadeira. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.